Música Vou que saudade de você debaixo do meu cobertor De arracar suspiros, fazer amor Vou que saudade de você na varanda noite quente No arrepio frio, que dá na gente o que do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Palpite E aí, o amor pode acontecer de novo pra você E aí, o amor pode acontecer de novo pra você